Queridos amigos amantes da Boa Música, Quarteto de Cordas da Cidade de São Paulo, 85 anos nesse ano de 2020, obrigado Mário de Andrade, que era amigo intelectual de Cláudio Santoro, de quem nós estamos apresentando hoje a segunda parte do terceiro movimento do seu quarteto de número 3. Um bom concerto a todos! Música 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 Música